Faz hoje um ano que nós dois vivemos juntos Há um ano eu lhe escuto sem lhe dar minha resposta Durante um ano foi só você que falou Mas agora, meu amor, tem que ouvir minha proposta De hoje em diante tudo vai ser diferente Nada mais daqui pra frente vai ser como você quer Já durou muito essa sua ousadia E a minha covardia de ser bobo de mulher Durante um ano só você teve razão Eu me fiz de bobalhão e deixei você falar Agora chega, vou cortar a sua asa Pra mostrar que minha casa eu sou homem pra mandar Faz hoje um ano que nós dois vivemos juntos Há um ano eu lhe escuto sem lhe dar minha resposta Durante um ano foi só você que falou Mas agora, meu amor, tem que ouvir minha proposta De hoje em diante tudo vai ser diferente Nada mais daqui pra frente vai ser como você quer Já durou muito essa sua ousadia E a minha covardia de ser bobo de mulher Durante um ano só você teve razão Eu me fiz de bobalhão e deixei você falar Agora chega, vou cortar a sua asa Pra mostrar que minha casa eu sou homem pra mandar Eu me fiz de bobo de mulher Obrigado.